Comando Unidade Especial Polícia se assegura a eleição presidencial. Comandante Unidade Especial Polícia se treina em membros CIRA onde assegura a atividade de campanha e a eleição. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Seif Orlando Gomes, a questão é a base jornalista CIRA e a Quartel Unidade Especial Bairro-Pité, Terça-Laurem Grunos em Lima, Fulham-Nem. Comandante Unidade Especial Polícia, Terça-Laurem Grunos em Lima, Fulham-Nem. Comandante Unidade Especial Polícia, Terça-Laurem Grunos em Lima, Fulham-Nem.